O senhor já sabe sobre a cerimônia de hoje à noite. A sua primeira reunião é sobre a atualização dos relatórios mensais. O senhor tem outra reunião essa tarde com os novos desenvolvedores que chegaram na empresa. E por último, o senhor precisa revisar os perfis dos novos trainees. Não precisa. A Francine pode ver isso. Tudo bem, vou avisá-la sobre isso. De novo, não. De novo, o quê? Você está estranha a semana inteira. Trabalhar mal-humorado, resmungando, não consegue trabalhar direito. Eu não consigo trabalhar, Moisés. Eu estou enlouquecendo, não consigo focar direito. Ela apareceu do nada, bagunçou minha vida toda e depois desapareceu. Eu não sei qual foi o motivo, ela só deu algumas desculpas esfarrapadas. Ela disse que a gente não deveria mais trabalhar junto. Se ela achava isso, por que ela voltou para a minha vida? Tá bom, se acalma, se acalma. Você está lidando com muita coisa. Mas você tem razão. Foi idiotice dela sair desse jeito. Por que você não tenta falar com ela pessoalmente? Não tem como, Moisés. Ela já decidiu e foi embora. Eu desejo o melhor para ela, mas... Senhor Omar? Eu já decidi os candidatos ao estágio. Aqui está a lista para o senhor decidir os contratados. Não precisa, Francine. Pode escolher quem você preferir. Tudo bem. Ai, mas a gente já estava acostumado com a Estela, né? Vai ser bem difícil substituí-la. Depois que ela foi embora, todo departamento perdeu o brilho. E ela estava chorando quando saiu daqui. Eu fiquei tão chateada quando eu sou... Pera, peraí. Ela estava chorando quando saiu? Estava. O Adão viu ela indo embora e tentou perguntar o que tinha acontecido, mas ela não falou nada. Entendi, Francine. Pode ir agora. Tá bom. Vou revisar os nomes para o senhor. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Ela veio até a minha sala, falou toda decidida que queria se demitir, depois saiu daqui chorando. Olha, sinceramente, eu não sei o que dizer. Recebi as comparações e revisões. O aplicativo está em alta e com demanda de público. É normal, já que acabou de estrear, Moisés. Continua acompanhando. Tá bom, pode deixar. Ah, Omar, eu estava te procurando. O que houve? Hoje à noite vai ter a cerimônia de premiação. Eu sei, Carla, eu vou, eu vou. A Pilar já me lembrou umas mil vezes. É, eu sei que você vai, mas a gente tem um outro probleminha agora. Eles estão querendo ver a Estela também. Não falou que ela não trabalha mais aqui? Eu não pude comentar, porque eles acham que ela é o coração da campanha. E eles não estão errados, né? Além das fotos, ela inventou o slogan. E a campanha foi tão bem sucedida que eles cobriram o casamento e a lua de mel de mais de 100 casais. Entendi isso. Você entende o que quer dizer? É claro que eu entendo, Carla, mas a Estela largou a empresa por conta própria, então não podemos fazer nada a respeito. Na verdade, tem sim, Omar. A gente pode fazer uma coisa. A gente pode notificar a Estela sobre a situação e eu posso falar com o RH, pegar o endereço dela, eu posso ir pessoalmente. Nem pensar. Como assim? Porque você é uma sócia da empresa e não seria profissional da sua parte ir até a casa dela. Deixa o Moisés ir. Tá. Eles se davam bem, não é isso? Sim, é claro. Nos damos bem. Eu posso falar com ela. Tá bom, Moisés. Então fala comigo depois que voltar. Não esquece de me avisar. É claro, senhor. Obrigada. Até mais. Até mais tarde. Quer mesmo que eu vá falar com ela? Espera aqui, Moisés. Eu vou lá. Eu vou descobrir porque ela estava tão chateada quando saiu daqui. Bom apetite. Mas eu pedi arroz. Arroz? Mas batatas são ótimas fontes de carboidrato também, senhora. Não, eu pedi arroz. Tá, tudo bem. Tudo bem, eu vou trocar, mas você não sabe o que está perdendo, senhora. Devia provar essas batatinhas. Como é que eu ouvi batatas ao invés de arroz? Oi, Eric. Oi, cunhado, como é que você está? Eu estou bem. Por acaso a Estela está por aqui? Ah, se você encontrar com ela, fala para ela voltar para cá. Minha irmã tem o costume de desaparecer às vezes. Eu não entendo. Ela estava aqui agora há pouco e de repente sumiu, desapareceu. Ah, entendi. Acho que eu sei onde ela está. Tudo bem, então. Olha aqui seu arrozinho fresquinho, senhora. O que o mar está fazendo aqui? O que está achateando tanto, você? Nada. Deve ter alguma coisa te incomodando para você ter vindo até aqui. Você deixou no carro... Ah, a minha pulseira. Eu sei, queria te devolver, mas não te vi mais. Muito obrigada, Omar. Eu estava doida procurando. Estela, por que você se demitiu? Olha, a gente não precisa mais falar disso. Tá bom. Eu não falo mais disso. Mas por que você está infeliz? Estava chorando quando foi embora. Não. Eu estou muito feliz, porque não estaria. Eu só vim aqui para ver o Omar. Tenho que voltar para o restaurante. O Eric fica maluquinho quando eu não estou lá. Estela. Para de fugir, por favor. Vamos conversar. Que tal a gente sentar e tentar se resolver? O que mudou? Não tinha problema nenhum com a gente junto. Você até insistiu para a gente trabalhar junto. Eu preciso muito saber o que aconteceu com você, Estela. Não estava funcionando. Não deu certo. Você mesmo viu. Estela, você não pode entrar na vida de uma pessoa e colocar tudo de cabeça para baixo e ir embora do nada. Você não tem esse direito. Por favor, só me dá um motivo lógico para isso. Eu não sabia que ia ser assim. Eu não podia imaginar. Poxa, o que você quer que eu faça? O que você não sabia? O que eu não podia imaginar, Estela? O que aconteceu? Qual é o problema? Por favor, eu quero saber. Eu não tenho mais nada para falar. Estou indo. Você lembra do que disse? Que eu me isolava de tudo e de todo mundo quando dava errado? Você está fazendo a mesma coisa agora. Está fugindo. Desistiu fácil demais. E enquanto você foge, parte o coração de todo mundo para garantir que você nunca mais vai voltar. Mas eu te conheço agora, Estela. E eu não vou cair nesse truque de novo. Só para saber. Era só isso? Você já terminou? Tem a cerimônia de premiação hoje à noite e temos que receber o prêmio juntos. Eu vou mandar o carro para te buscar. Não esquece de preparar um discurso de agradecimento. Eu não vou, Omar. Pode ir com a Carla. A Carla vai estar ocupada. Além disso, eu faço questão de que você esteja lá. Por favor, termine o que começou. Esteja lá hoje à noite. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti